O julgamento por invasão fiscal da ex-primária-ministra ucraniana foi adiado para maio. Na origem da decisão está a ausência de Yulia Timoshenko, que invocou razões de saúde para não comparecer em tribunal. As acusações de invasão fiscal remontam à década de 90, altura em que a musa da Revolução Laranja dirige uma empresa privada no setor da energia. Yulia Timoshenko está inocente, mas o estado de saúde da minha cliente inspira cuidados. Yulia Timoshenko está inocente, mas o estado de saúde da minha empresa é inocente. Preocupados estão também milhares de apoiantes de Timoshenko. A antiga chefe de governo, que sofrerá de uma hérnia discal crónica e estará há nove dias em greve de fome, afirma ter sido agredida na prisão. Creio que as autoridades estão assustadas e, por isso, adiaram julgamento para 21 de maio. O objetivo é ganhar tempo para se justificarem perante o povo ucraniano e perante a comunidade internacional. Estamos em greve de fome e em solidariedade com Yulia Timoshenko. O presidente ucraniano podia acabar com a tortura a que está a ser sujeita num estalar de dedos, mas não quer fazê-lo. A ex-primeira-ministra acusa o atual chefe de estado de perseguição política e recusa ser tratada na Ucrânia. A Alemanha já se mostrou disponível para acolher Timoshenko. A Alemanha já se mostrou.